Boa noite, Lisboa, Portugal. Hoje é dia 6 de abril de 2020 e aqui são 20 horas. Eu estou falando diretamente ao portal de Ponta News de Ponta Grossa. Eu vou tentar comentar com vocês, falar como é que está a situação aqui em Portugal. Estou falando diretamente de Lisboa, estou morando em Lisboa. E assim como todo mundo está passando, o mundo todo está passando por isso, Portugal também está sofrendo bastante com essa onda da pandemia do coronavírus. Portugal hoje acordou com a atualização feita hoje pela manhã. Com 11 mil, nós temos hoje 11.730 infectados, 311 mortos e nós temos 140 pacientes recuperados. E assim, a gente está vendo que isso está crescendo substancialmente no mundo todo. Exceto a China, que agora conseguiu controlar o número de infectados. Porém, aqui em Portugal, hoje, ele teve um aumento menor do que desde que começou, há um mês atrás, mais ou menos. Então, hoje, para você ter ideia, ele teve um aumento de quase 4%, a taxa mais baixa desde a entrada da doença no nosso país. Hoje, nós temos 311 vítimas mortais, mas aos poucos, se Deus quiser, a gente vai diminuindo isso daí. Espero que isso ocorra, aconteça aí no mundo todo. Mas, assim como a maioria dos países, nós estamos no estado de emergência, ou quarentena e isolamento absoluto. Então, para você ter ideia, aqui em Portugal, nós temos a lei que nós estamos proibidos de sair para trabalhar, para passear, para passear, enfim, estamos obrigados a estar em confinamento dentro de suas casas. Os únicos serviços que estão abertos aqui diariamente são os serviços de supermercado, de farmácia e postos de combustíveis. Alguns trabalhos essenciais aí da área da saúde. Para quem trabalha nessa área, ele tem que carregar uma carta patronal, um documento que avalize que ele esteja saindo para trabalhar. E aqui nós estamos passando pelos mesmos apertos aí que, imagino, aí no Brasil também estejam passando, né? Então, é uma tensão bastante grande, é uma situação um tanto quanto delicada, complicada, é uma sensação de impotência de você ver tudo o que está acontecendo e não poder fazer nada. Nós estamos aqui em Portugal em quarentena, né? Ou seja, o estado de emergência desde o dia 18 de março. Ele teve 15 dias que foi o decreto e aí foi aumentado novamente para mais 15 dias, ou seja, até o dia 17 de abril, Portugal inteira está totalmente em isolamento. Então, tem algumas medidas que foram tomadas essa semana, que uma delas é, durante esta semana agora, que é a Semana Santa, o aeroporto de Lisboa estará totalmente fechado. Apenas voos emergenciais de cargas de medicamentos ou alguma outra coisa totalmente extraordinária, né? Então, eles estão evitando aí, pediram para evitar de transitar nas ruas e assim por diante. Mas, enfim, estamos vendo que tudo isso, se Deus quiser, vai passar. Hoje nós tivemos uma notícia boa que está diminuindo tudo isso daí. Espero muito que tudo diminua, espero que aí em Ponta Grossa estejam passando por tudo isso, mas que estejam conseguindo a contenção em relação a isso. Não vou julgar como está o governo aí, como está o pensamento de cada um, né? É uma situação bastante incômoda, complicada e difícil você ficar em confinamento dentro da sua própria casa, mas é um sacrifício que é válido e é necessário, né? Todo mundo sabe que a economia e a saúde andam juntos em relação a, nesse caso em especial, mas nós temos que estar aí com a consciência de que a contaminação está iminente em qualquer área, em qualquer, onde a gente for, e temos que fazer o possível para evitar isso aí. E, infelizmente, a única forma que a gente tem hoje, mais simples de evitar isso aí, esse contágio, é ficando realmente dentro de casa. Então, espero que todos estejam bem por aí, espero que todos tenham paciência, tolerância e permaneçam dentro dos seus lares aí e que tudo vai passar, tá bem? Eu volto aí mais tarde, em qualquer outro momento aí, dando mais informações, tá bem? Eu sou Humberto Araújo, estou falando pelo portal Deponta News, Deponta Grossa. Um grande abraço, boa noite.